Sejam muito bem-vindos! Continuamos naquela série, as principais alterações de exames. A gente não recomenda que vocês venham a ficar vendo e, enfim, fuçando o resultado de exame, porque isso não é o saudável, mas a gente sabe que vocês fazem, então a melhor coisa que tem é a gente atualizar os vídeos aqui no canal. A gente colocou, e é um trabalho que a gente está fazendo aqui, que é dar uma atualizada nos vídeos que nós fizemos lá atrás, de 3, 4, 5 anos atrás, principais alterações de exames. Isso daí tem muita relevância para a gente poder trazer as discussões. A principal questão, gente, aqui no canal, é a gente poder ter essa interação. Mas o melhor lugar para a gente interagir é lá no Instagram, no YouTube, pessoal, é muito vídeo rodando, que é atemporal, então tem muito comentário. Eu não consigo dar conta de conversar com vocês pelos comentários. Eu consigo conversar com vocês nas nossas lives de segunda-feira à noite. Toda segunda-feira à noite, às 8h30 da noite, nós estamos na conversa com o Doc. Lá rola a interação a mil, tá certo? Conversando com vocês, batendo papo. É bem legal, inclusive. Eu quero conversar com vocês hoje sobre alterações da creatinofosfoquinase, da CPK. É um dos exames que mais dá nó na cabeça das pessoas. Tem duas formas da CPK ser útil na medicina. A primeira delas é no pronto-socorro. Outrora, lá atrás, quando a gente não tinha técnicas de diagnóstico para infarto, ela ajudava no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. E aí ficou uma tradição de uns 30 anos, 40 anos de medicina, a gente pedir também a CPK, além da CKMB e da troponina, no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A CPK importa quase nada no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. O que interessa é a história clínica, o eletrocardiograma e a CPK e a troponina. Tudo bem? E aí, a história clínica é o que mais importa. Então, assim, mesmo com os exames normais, a gente tem vídeos sobre isso, mesmo com os exames normais, se tem uma história clínica relevante, precisa ser internado e fazer cateterismo. Mas nem é tema de agora. Então, uma CPK levemente alterada no pronto-socorro não significa infarto. Mensagem 1. Vindo para a realidade de consultório, que é o que motivou aquele vídeo que a gente tem no YouTube lá de trás. A CPK, a creatinofosfocinase, é uma enzima muscular. Então, por que a gente pede uma enzima muscular no check-up? Pela toxicidade muscular da estatina. Seja porque, eventualmente, você pode precisar de estatina, ou seja porque você já toma estatina. Basicamente é isso. E às vezes, sim, a gente confessa, vai meio que no automático e pede uma CPK a mais. Eu, particularmente, tenho evitado de pedir CPK para pacientes que não tomam estatina. Por quê? Porque qualquer exercício que você venha fazer, qualquer musculação, qualquer atividade física, qualquer coisa vai fazer com que você tenha uma alteração da CPK. E aí você vai digitar no Google, vai ler sobre infarto e vai dar um nó na sua cabeça e você vai ficar ansioso. É ou não é? Tenho certeza que isso aconteceu com você, se você chegou aqui nesse vídeo ou chegou muito próximo disso. Então, pessoal, primeira coisa, dê uma CPK alterada, não desespere. Converse com o seu médico. Tem uma outra condição que a CPK altera, que é uma doença muito rara chamada rabdomiólise, que é uma necrose sistêmica de vários músculos e aí é grave, dá insuficiência renal. Mas isso daí é uma CPK alteradíssima, tipo 5 mil, 10 mil, tá bom? Não, uma CPK levemente aumentada. Uma CPK levemente aumentada no consultório, no paciente que está na vida real ali, não significa muita coisa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E se foi, compartilha, galera. Compartilha. Venha para as nossas lives, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e deixem aqui nos comentários sugestões de novos vídeos para a gente fazer. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês.